Fala, apostador! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Loto Fácil Fórmula 14. No vídeo de hoje, nós vamos responder a seguinte pergunta. Como fazer para imprimir os meus 14 jogos da Loto Fácil no sistema robô da Loto? Então, essa é uma das maiores dúvidas, porque essa funcionalidade é uma funcionalidade relativamente nova, né? E que alguns clientes aqui ainda não sabem como é que funciona. Tem um macetezinho e eu irei explicar a você como é que funciona, tá ok? Como você pode observar, nós temos diversos tipos de funcionalidades e a maioria dos nossos fechamentos são fechamentos com 14 jogos. E tem clientes que eles preenchem ainda, pois ainda não sabem, ainda preenchem os volantes manualmente. Gente, nós temos essa opção aqui no sistema justamente para facilitar a sua vida. Então, como é que você tem que fazer? Vou dar um exemplo aqui no fechamento R3, tá ok? Fechamento R3 aqui, eu vou selecionar algumas dezenas, tá ok? Vou pegar aqui a dezena 6, 8, dezena 9, dezena 10, dezena 11, dezena 13, dezena 14, 15, 16, dezenas 17, 19, 20 e dezena 23, beleza. 23, não, 3, 6, 23. Meu jogo pronto aqui, eu vou descer. Ok? Meu jogo pronto, eu vou dar uma descida aqui. Vou pedir para o sistema gerar os jogos, ok? O macete, ele está aqui, ó. Você pode observar que você gera os jogos, né? Você pode observar que você tem aqui os 14 jogos. Só que a função de impressão, ela não está habilitada ainda. Você tem que pegar e conferir. Conferir não, salvar. IR3, concurso, 2173. Para que a opção seja habilitada, você tem que salvá-la no sistema. Uma vez que você salva lá no sistema, você clica aqui e você já terá habilitada a opção de impressão. E você vem nessa aqui, ó. Está vendo que tem uma impressora aqui? É só clicar na impressora. O sistema irá perguntar se você quer efetuar a impressão. Ele irá gerar um arquivo aqui, temporário aqui para você efetuar a impressão. Você efetua a impressão no formato A4. Leva esses volantes aqui, ó. Nesse formato aqui, como você pode observar, já é no formato A4 da caixa. Formato padrão da caixa, tá bom? Então, é dessa forma que você consegue imprimir os seus jogos. E você não precisa mais fazer jogos de forma manual. Dá muito trabalho, gente. Então, fizemos isso aqui justamente para facilitar a sua vida. Aí, depois que você tiver todos os jogos impressos, se você quiser conferir, você vem aqui no cantinho, clica concurso e tal. Pede para conferir. E você verifica como é que se comportou os seus jogos, tá ok? Você vem aqui, analisa, verifica aqui que o sistema acertou 1 de 14, 8 de 13, 5 de 12. Aqui você teria ganhado 1.624,78. Então, funciona dessa forma, tá ok, gente? Eu espero ter ajudado em relação a essa dúvida. Tá ok? Se vocês tiverem mais dúvidas em relação ao sistema, comentem aqui. Nós temos a parte de comentário. Se você ainda não tem o sistema Robô da Loto, Na descrição desse vídeo aqui, nós vamos deixar o link direto para o site oficial do sistema Robô da Loto, tá ok? Se inscrevam no canal, deem aquele joinha se gostaram do vídeo. Até o próximo vídeo e um forte abraço.